Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco pretos na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada, o jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto Tchau! 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 Obrigado.